Bem, com muito prazer em receber o doutor Roberto Calil, conhecido de tantos aí, médico super importante, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor clínico do Incor, Instituto do Coração. Doutor Calil, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira questão que eu coloco o senhor, como é que o SUS e o senhor que conhece tanto o SUS, o Sistema Unificado de Saúde, está enfrentando esse momento tão difícil da saúde pública no Brasil? Bom, o SUS, como você sabe, é um sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas, que é um sistema que as pessoas, assim, dão a vida por atender os pacientes. E o SUS, claro, sem falar que ele foi mais subfinanciado aí nas últimas décadas, precisa de mais recurso, mas sua pergunta é, dentro do possível atendeu de uma maneira em 24 horas, salvando milhares e milhares de vidas. Então, o SUS teve um papel muito importante ao atendimento da população nessa pandemia, e como eu sempre digo, professor Vila, ele vai ser muito mais reconhecido após essa pandemia, porque as pessoas viram o quão importante é o Sistema Unificado de Saúde no atendimento da população em massa, e foi responsável por salvar, como disse, milhares de vidas no país inteiro. Doutor Calil, justamente sobre isso, quer dizer, isso que o senhor falou sobre a questão de verbas, acho que o grande desafio é agora 2021, como é que o SUS, as primeiras notícias não são muito boas em relação à questão das verbas, porque afinal, não é uma linguagem correta, claro, de médico a mim, mas uma série de doenças ficaram para cá, não passaram a barragem, né? Ficaram meio escondidos, muita gente não fez seus exames, então, infelizmente, é possível que em 2021 haja um desalgadouro de doenças que foram represadas em 2020. E essa questão, doutor Calil, como é que é possível o Sistema Único de Saúde e o Sistema Hospitalar enfrentar? Quer dizer, vai enfrentar da maneira que tiver que enfrentar, agora, você está certo, muitas pessoas deixaram de se cuidar, muitos procedimentos eletivos foram adiados, cirurgias até de grande porte e vários tipos de tratamento. E agora, em 2021, nós ainda estamos, é um problema, nós ainda estamos na pandemia e você, com certeza, como já houve depois da flexibilização, já aconteceu uma sobrecarga nos hospitais, né? Públicos, privados, porque, ó, se volta a rotina do paciente não-COVID e você tem ainda um grande número de pacientes com COVID internados. Então, vai ser um desafio 2021, porque nós estamos ainda na pandemia, apesar da vacinação chegando aí, nós vamos nos primeiros meses, provavelmente, ainda enfrentar muitos casos do coronavírus no país inteiro. E vai ser um desafio você começar a atender a sua rotina ou continuar a sua rotina normal de um hospital público, por exemplo, como uma encorna, cirurgias cardíacas, tudo, né? E ainda atender os pacientes com COVID, né? Então, ainda vai ser uma guerra nesses primeiros meses, acredito, de 2021. É justamente sobre isso, doutor Calil, a questão da vacinação, né? Porque até o momento, infelizmente, nós não temos um desenho do Plano Nacional de Vacinação, um país como o nosso, que tem tradição de vacinação em larguíssima escala, é importante sempre a gente destacar, mas, no caso da COVID-19, infelizmente, não há ainda um plano, não há uma data, não há nada. Isso preocupa? A vacinação, como você sabe, quer dizer, não sou infectologista, nem imunologista, nem sanitarista, mas a gente, obviamente, discute diuturnamente essas questões. A Anvisa aprovou aí teste de quatro vacinas, se eu não me engano, estão em fase final de teste, algumas já terminaram, mas, como você disse, o sistema de vacinação do país é reconhecido no mundo inteiro, é um sistema ótimo. Então, a vacina que for aprovada, as vacinas que forem aprovadas, eu tenho certeza que vai ser a campanha de vacinação contra o vírus, vai ser com sucesso, como são as outras doenças no passado, até da vacina para a gripe e outras comuns. Não será diferente com o coronavírus. Eu acho que, acho não, tenho certeza, nós temos um bom sistema, uma boa estrutura de vacinação, e, chegando às vacinas, a população vai começar a ser vacinada em larga escala, não tem dúvida nenhuma. O presidente da República falou, em certo momento desse ano, tão difícil, acho que é o ano mais difícil da história da República, em gripezinha. O senhor acabou sendo infectado pela Covid-19, e eu presumo que não tenha sido uma gripezinha. Como é que foi o caso do senhor, por favor, doutor Carlos? No caso, foi um dos casos moderados, mas para graves, né? A grande maioria das pessoas que têm o coronavírus são assintomáticos e sintomas leves. No caso, não. No caso, eu fui internado, fiquei 10 dias no hospital, foi uma forma mais importante do vírus, com comprometimento grande do pulmão. Não foi muito fácil, foram 10 dias difíceis de hospital, e numa época ainda, que foi março, que não se tinham ainda os protocolos definidos de tratamento, estava muito no começo. Hoje, existem protocolos clássicos, claro que cada paciente é um paciente, mas protocolos clássicos de tratamento. Na minha época, a época que eu fui internado, não tinha, classicamente, como se tem agora, experiência com o vírus. Então, obviamente, o tratamento era mais difícil. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, meio estranha, mas é que é uma marca do Brasil de hoje, que é uma espécie de sinofobia. Se fala muito contra a China, a vacina, que o vírus é chinês, eu não tomo vacina chinesa, e os dados apresentam que grande parte dos insumos, hoje, na indústria farmacêutica mundial, tem duas origens, a Índia ou a China. E as vacinas que estão sendo testadas, e muitas já provadas em vários países, grande parte dos insumos vieram da China. No caso do Incoro, da experiência do senhor no mundo da medicina, quer dizer, hoje a China tem uma presença, se a gente queira ou não queira, não é entrar no mérito político e ideológico, isso não tem nada a ver, medicina, mas é algo que está presente no mundo médico mundial, né? Sem dúvida mesmo. Você falou mesmo, os insumos para os remédios, para as medicações, grande parte deles vem da China e vem da Índia. Então, não há preconceito nenhum em a vacina vir da China. Desde que a Anvisa aprove a vacina chinesa, a Sinovac, as pessoas podem tomar com segurança. Nós temos um órgão extremamente sério e competente, que é a Anvisa. Qualquer medicação aprovada pela Anvisa é segura para o uso da população. Então, se a vacina que vem da China, que é a Sinovac, se for a primeira a ser aprovada pela Anvisa, as pessoas podem, na minha opinião, ser vacinadas com segurança. Doutor Calil, o senhor tem a experiência aí do Incoro, né? Eu visitei o Incoro e fiquei realmente muito bem impressionado. Normalmente, se tem as pessoas que não conhecem hospitais públicos, ou tem, infelizmente, a visita de alguns hospitais públicos que não são os melhores, não entendem a importância de um hospital público no Brasil. Como é possível, com os recursos, o senhor mesmo disse, de verbas nem sempre suficientes, manter uma estrutura como a do Incoro? Nós temos no Brasil, quer dizer, vários hospitais públicos em várias regiões de excelência, em várias áreas. O Incoro é um hospital de excelência em cardiologia. Você mesmo, eu tive a honra de te receber lá, para você visitar. O Incoro, desde que ele foi criado, foi criado também uma fundação, o professor Zerbini, o grande cirurgião, ele criou uma fundação chamada Fundação Zerbini, para captar recursos, justamente para ajudar em diferenciação de salário, em pesquisa, verba para pesquisa, e assim a Fundação Zerbini existe até hoje. Então, o Incoro, ele recebe verba do governo federal, do governo estadual, do governo federal, do SUS, do governo estadual, e também tem uma parte de convênios de saúde suplementar, que é 10 a 20%, que nos ajuda muito no orçamento do ano, justamente a instituição continuar funcionando. Vê, doutor Cali, eu queria agradecer muito o senhor aí, a entrevista, as questões que o senhor destacou, e esse ponto que o senhor falou especialmente sobre o SUS, que tem muita gente, até o ministro da Saúde, e não sabia o que era o SUS, quando chegou o cara, por mais estranho que pareça, ele mesmo confessou, que causa absoluta estranheza, no mínimo. A importância do SUS, da saúde pública, e o Brasil, se eu não estiver enganado, o senhor me corrija, por favor, é o maior sistema público de saúde no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que ter orgulho do SUS. Você vê pesquisas de opinião pública, muitas vezes, na Inglaterra, porque o sistema é semelhante. Aliás, o nosso sistema é semelhante à da Inglaterra, um pouco semelhante de Cuba, mas os ingleses têm orgulho do sistema de saúde deles. Nós temos, brasileiros, que têm orgulho do nosso sistema de saúde, sem dúvida nenhuma. Porque, veja, claro que tem regiões em que o SUS não tem tanta aparelhagem, por falta de recurso mesmo. O SUS tem que ter mais recurso, plano de carreira, para estimular as pessoas também. Mas, veja, como eu te disse, nós temos que ter orgulho de um sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas e atende de uma maneira digna. E temos hospitais de excelência, deveríamos ter mais. Mais de qualquer especialidade que você pegar, o SUS tem hospitais de excelência para atender a população. Claro que está aquém o número de hospitais do que deveria. Perfeito. Bem, então, eu gostaria de agradecer muito o senhor essa entrevista, essas questões que o senhor lembrou, porque no nosso canal aqui, que, graças a Deus, estamos indo bem, tem mais de 80 milhões de visualizações em pouco tempo, num curto espaço de tempo, o objetivo sempre é, doutor Calil, de agregar informações. E na área médica, mais ainda, que o senhor não imagina o mal que faz o WhatsApp, a tia do Zap, são questões médicas e o doutor Google. São duas coisas terríveis, especialmente no momento desse 2020 que estamos vivendo. Então, agradeço muito. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado.